Olá! Muito boa tarde! Está entrando no ar o Jornal da Imperatriz. Jornal da Imperatriz, nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2024, com apresentação de Rubens Fiúves, temos esses destaques. Polícia Federal cumpre 30 mandatos contra trafos de drogas em Minas. Acidente na BR-381 deixa uma vítima fatal. Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves chama os barraqueiros para recadastramentos autônomos em Ribeirão das Neves. Com temperatura de 27 graus, estamos vivendo a primavera brasileira. Está entrando no ar o Jornal da Rádio Imperatriz, nesta quinta-feira. O recadastramento de profissionais autônomos de Ribeirão das Neves começa nesta próxima semana. Na próxima terça-feira, dia 12 de novembro, o recadastramento para profissionais autônomos em Ribeirão das Neves. Esse é o recadrasto fundamental para que os trabalhadores com pequenos comerciantes, profissionais liberais e prestadores de serviços continuem ativos e garanta todos os benefícios oferecidos pelo município de Ribeirão das Neves. Autoramente, a cidade possui cerca de 4 mil autônomos cadastrados, mas a estimativa é que 80% dele esteja com dados desatualizados junto à administração municipal. Com o cadrasto em tria, o profissional autônomo possui algumas vantagens, como a emissão de notas fiscais sem limite de valor e o parcelamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é o ISSQN. Então está aí a Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, convocando os barraqueiras, os prestadores de serviços autônomos. É a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia. Estamos aqui com o apoio da Rubens Siúves Escritório Imobiliário. Você quer vender, alugar, comprar? Não perca a oportunidade. Vem aqui no Escritório Rubens Siúves Escritório Imobiliário. Especialidade em vendas de fazendas, fazendinhas, sítios e chacras e lotes. Lotes comerciais ou residencial ou industrial. Você pode ligar no 31997262973. Você pode mandar um zap no 31997262973. Rubens Siúves Escritório Imobiliário. Está aqui na Rua Principal, número 530, bairro de Santa Paula, em Ribeirão das Neves. CEP 33880-220. Então, você quer ir comprar uma fazendinha, lote, sítio, tanto à vista como financiado, a oportunidade aqui no Escritório Rubens Siúves Escritório Imobiliário. Mande o zap ou venha pessoalmente na Rua Sesítio Jorge Ricardo, antiga Rua Principal, número 530, bairro de Santa Paula, em Ribeirão das Neves. O CEP 33880-220. Referência para quem quer chegar aqui no Escritório Imobiliário, é a Rua do Caí, bem na entrada ali, do bairro São Luís. É a Rádio Imperatriz, é a Rádio que contagia. A Polícia Federal Brasileira cumpre mais de 30 mandatos contra facções organizadas de trapo de drogas em Minas Gerais. A Força de Combate ao Crime Organizado, que é o FICO coordenado pela Polícia Federal, cumpriu mais de 30 mandatos em busca de apreensões temporárias, sequestro de bens e operação de trapo de drogas envolvendo a organização criminosa nesta quinta-feira. A operação aconteceu no Vale do Áfio, Governador Valadares, o Berlândio do Triângulo Mineiro e no Estado do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Federal, a operação precisou ser organizada com a ajuda do Ministério Público, devendo a grande influência de facções criminosas na região do Vale do Áfio e também do Triângulo Mineiro. Com a mesma intensidade, as novas lideranças expõem rapidamente os membros presos. Segundo a corporação, a Polícia Federal, os envolvidos podem responder pelos crimes de trapo e lixo de drogas ou organização criminosa, podendo chegar a 23 anos de prisão. Dos mandatos cumpridos, 28 de busca, sendo 19 do Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, 3 em Uberlândia e 1 no Triângulo Mineiro e também 3 na Serra, na Cidade Serra, no Espírito Santo. Os 3 mandatos de prisão de temporada de Uberlândia e Governador Valadares, todos os mandatos foram emitidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares. Então está aí, a Polícia Federal cumpriu 30 mandatos de prisão contra facções criminosas aqui em Minas Gerais e também no Espírito Santo. Então está aí, a Polícia Federal brasileira agindo em cima do tráfico de droga aqui no país. Então está, Minas Gerais, tem muita facção juntamente com São Paulo, só que Minas Gerais aí, na região do Vale do Rio Doce e também do Triângulo Mineiro, parece que as facções são mais organizadas. Então está aí. Um acidente na BR-381 deixou uma vítima fatal e causou um grande consideramento de mais de 23 quilômetros. Uma noite sangrenta na BR-381, um acidente envolvendo a carreira do caminhão e o veículo deixou uma vítima fatal e outra ferida na BR-381 em Cambuí, no sul de Mina, na noite desta quarta-feira. A partida aconteceu por volta das 22 horas no quilômetro 105 da BR-381. O motorista do caminhão não resistiu ao ferimento e acabou falecendo. Uma fatalidade. Nosso sentimento aí, a família desse caminhoneiro, é muita falta de sorte. Ele acabou falecendo aí, esse caminhoneiro aí, na BR-381. Então está aí, a BR-381, deixando a pessoa praticamente sem vida, um trabalhador, um caminhoneiro. Muito triste, muito triste aí, essa situação, a pessoa sai para trabalhar, infelizmente se envolve um acidente grave, como foi isso aí, na BR-381 em Cambuí, aí no sul de Minas, acabou perdendo a vida. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia, é o Jornal da Rádio Imperatriz. Vamos falar do resto do estado, vamos falar da Simonésia? É, vamos falar da cidade de Simonésia. Uma residência lá, aparentemente desabitada, né? Desabitada. Teria pegado fogo, né? Um tempo, uma semana atrás, mais ou menos. E moradores, né? Na proximidade, foi na data de ontem, sentiram um odor, né? Típico de putrefação, saindo lá dessa residência. A polícia militar foi acionada e no local, né? Lá dentro do interior da residência, viu-se, né? Que havia um corpo carbonizado, né? Em estado de decomposição já. A polícia trabalha aqui para identificar quem é essa vítima, né? Que desse encontro de cadáver lá. Porque até então trabalha-se com a suspeita, né? De um indivíduo, né? De apelido paulista, que poderia ser. Mas não tem a confirmação ainda. Não foi verificado, né? No primeiro momento, lá pela perícia, pelos militares, é um sinal de violência. Mas é claro que esse corpo, né? Passará pelo médico legista. Para a gente ver as circunstâncias em que houve esse óbito, né? Se foi realmente, né? Em virtude desse incêndio, né? Como aparenta, ou se houve algum outro crime por trás, até mesmo crime de homicídio. Então agora aqui, a polícia militar registrou-se em conta de cadáver, que é as informações preliminarmente. Mas com o caminhar, né? Das investigações, com o trabalho da polícia técnica científica, né? Vai determinar a causa mortes desse indivíduo. Então tá aí. Um indivíduo foi encontrado praticamente queimado aí na cidade de Simonésia, no sul do estado. Jornal da Imperatriz. Sempre trazendo as notícias pra você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Uma mulher foi presa transportando mais de 20 mil quilos de droga. Dessa vez no Triângulo Menino. E você em casa, já observa o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que durante uma operação acabou com a graça de uma jovem de 23 anos, que tentava passar por diversas cidades e estados com todos esses entorpecentes, que acabaram apreendidos após uma passagem pela cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O ponto final para esta passageira do crime foi aqui na BR-365, entre Uberlândia e a cidade de Monte Alegre de Minas. Mais especificamente, aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal. E de acordo com os policiais, foi durante uma fiscalização no interior de um ônibus interestadual, que saiu da cidade de São Paulo, com destino a Maranhão, que eles desconfiaram da atitude de uma passageira. E ao ser feita a verificação, na bagagem da mesma, foram localizados aproximadamente 23 quilos de uma substância semelhante a maconha. Ainda segundo os policiais, a autora relatou que foi até São Paulo visitar o namorado, e que depois, de ver o mesmo, estava voltando para o Maranhão, e que não sabia da origem da droga na mala. Mas o que chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal, é que a suspeita começou a falar palavras, que não batia com as primeiras informações passadas, o que levou a crer que ela estava ciente do esquema do tráfico, e que não queria cooperar quem seria o destinatário de todas as drogas. E com isso, todos os materiais, e a jovem de 23 anos, ficaram a cargo da Polícia Judiciária, que dará andamento nas investigações, para chegar ao remetente e o destinatário dessas 21 barras, totalizando uma quantia de 23 quilos de maconha, dando aquele prejuízo ao tráfico com a perda das drogas. É... Muita esperteza, né? Malandragem demais, vira bicho e vira medo. Malandragem demais, vira bicho. Estamos aqui com o apoio das fazendinhas, Bom Sucesso de Fortuna de Minas. Você quer comprar a linda fazendinha aqui, bem próxima em Esmeralda, com Fortuna de Minas e Cachoeira da Prata? Venha conhecer as fazendinhas, Bom Sucesso de Fortuna de Minas. Áreas de 2 hectares, 20 mil metros, com terra de cultura, acesso fácil, tem muitas fazendinhas, com nascente ao fundo do terreno. Você pode adquirir ligando ou mandando o zap no 31997262973. 31997262973. Venha realizar seu sonho nas fazendinhas, Bom Sucesso de Fortuna de Minas. Áreas planas, topografia muito boa, terra de cultura, terra vermelha, cerrado vermelho escuro, prata tomate, quiabo, cebola, alface. Excelente, excelente. Você vai adquirir até um pequeno sinal, você dá um sinal, você vai pagar para as ações que cabem o seu mês. Vai comprar esse sinal também, se você quiser financiar, vendemos sim. Só mandar um zap para conhecer no 31997262973. 997262973. Venha conhecer as fazendinhas, Bom Sucesso. Matrículas individual. Cada chaca, uma matrícula individual. Você compra 20 mil metros, quer ser o produtor rural? Pode comprar nas fazendinhas, Bom Sucesso, de Fortuna de Minas. Sem consulta SPC e também sem consulta ao Serasa. Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado em G050, dessa vez em Divinópolis. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor da moto, de 49 anos, relatou que seguia pela rodovia, quando na proximidade do quilômetro 129, foi colidido lateralmente com o veículo FIT-PALO, conduzido por um homem de 56 anos. O motociclista caiu na pista. O SAMU foi acionado e constatou ferimentos. O condutor da moto foi socorrido e caminhado para a unidade de saúde lá de Divinópolis. E até agora o Hospital São João de Deus não deu nenhuma nota sobre esse condutor que foi aí envolvido nesse acidente aí em Divinópolis. é a Rádio Imperatriz, é a rádio que contagia, é a Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves, acompanhando tudo o que acontece no Estado, no Brasil e também no mundo, é com o Jornal da Rádio Imperatriz, acompanhando e trazendo tudo para você que está ligado, aqui na Rádio de Ribeirão das Neves, é a Rádio Imperatriz, sempre aí trazendo tudo para você que está ligado, aqui na Rádio Imperatriz. Um operador de reto, escravadeira, morreu no leste do Estado. Uma fatalidade aconteceu no leste do Estado. Por volta de 1550, atendeu uma ocorrência num córrego Água Lima, onde, segundo informações, um operador, numa escavadeira, teria, escavando uma tolceira, essa tolceira veio cair sobre a máquina, causando ali o encarceramento do condutor. Chegando no local, hoje, o BN constatou que o condutor já estava em óbito e foi feito ali o acionamento da perícia, o acionamento da funerária, as medidas de praxe. O bombeiro, com o auxílio de outra escavadeira, conseguiu acessar a vítima, retirando ali a torcida por cima da cabine e conseguiu desencarcerar a vítima fatal. Logo após, a vítima foi repassada para a funerária, que realizou esses trabalhos de praxe. Uma fatalidade, né? O cara trabalhando com a reta escavadeira sofreu esse acidente aqui no leste do estado. Então, lá no distrito de Abra Vida. E um ônibus da linha 6820, Recanto Verde, Belo Horizonte, Esmeralda, pegou fogo e os passageiros, por pouco, não se feriam. Um ônibus da linha da Saritu 6820 fazia a linha Recanto Verde, Belo Horizonte, pegou fogo e ficou completamente destruído. A chama começou dentro do coletivo, enquanto coletivo lotado de passageiros. E o fogo atingiu a rede elétrica também de uma friação que estava ao lado. Segundo o corpo bombeiro, por pouco, uma tragédia ia acontecer em Esmeralda. A Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a CEINFRA, foi procurada, já que o veículo pertence à linha intermunicipal, mas ainda não deu nenhum funcionamento para a imprensa, nem para todos nós que também estamos ligados aqui na Rádio Imperatriz. Então, está aí, um ônibus pegou fogo aqui em Esmeraldas, em Esmeraldas. Então, está uma... triste, né? Pode ser ver como que um ônibus pegou fogo tão rápido assim com os passageiros dentro do ônibus. A sorte que deu tempo de abrir as portas, se não abre as portas do coletivo, três portas e aconteceu uma tragédia aqui em Minas. Policiais ficaram feridos em acidente entre viatura e van dessa vez aqui em contagem. Dois policiais militares ficaram feridos em um acidente na Avenida Vasconcelos posta em contagem na madrugada dessa quinta-feira por volta das quatro horas da manhã. O acidente envolvendo a viatura da Polícia Militar e um avan aconteceu próximo ao viaduto da BR-040, bem próximo ali ao SEASA. O SAMU foi acionado para atendimento dos dois policiais que ficaram feridos. Entre eles foram socorridos e levaram para o Hospital Municipal de Contagem. O motorista da van teria dormido ao volante após a queda da glicose, ele que tem diabetes. Ele também foi encaminhado para atendimento do hospital. Com o impacto do acidente, parte de antena da viatura militar ficou parcialmente toda destruída. A perícia até da Polícia Civil foi acionada para realizar o trabalho de praxe. Então o motorista da van, ele que tem essa doença que é a diabetes, a glicose dele baixou, deu a ilusão da hora para a outra e ele acabou provocando esse acidente onde deixou dois policiais militares feridos aqui bem próximo à BR-040 em Contagem. É complicado. Batida entre morto mata mulher e ferem outros dois dessa vez em Gouveia na BR-MGC-259. Uma pessoa morreu, outras duas ficaram gravemente feridas após uma colisão entre duas motocicletas na LMG-426, dessa vez do município de Gouveia. O acidente deixou uma pessoa com vítima fatal. Tudo aconteceu no início da noite dessa quarta-feira por volta das 22h. Segundo a Polícia Militar rodoviária, a vítima de uma motocicleta envolvida sendo um condutor de 30 anos e um passageiro de 54 anos, contados e separados com outra motocicleta realizando outra passagem contra uma carreira e não conseguindo desear a tempo ocasionou a colisão frontal. A condutora da automota identificada como uma mulher de 59 anos, ela não resistiu experimenta e acabou falecendo no local. Ainda de acordo com a Polícia Militar rodoviária, o SAMU esteve local e atendeu as outras vítimas caminhadas para o Hospital Municipal de Gouveia e também para o Hospital Santo Isabel em Diamantina. Então, acidente fatal na BR-259 em Gouveia, bem próximo de Diamantina, provocando a morte de uma mulher de 59 anos. Nosso sentimento, nosso sentimento aí, é nosso sentimento a toda família, uma tragédia aí acontecendo aí, que aconteceu em Gouveia. É a Rádio Imperatriz, é a Rádio que contagia, é a Rádio Imperatriz, é a Rádio de Ribeirão das Neves acompanhando e trazendo todas as notícias que acontecem no país e também no mundo. É com o Jornal da Rádio Imperatriz, sempre trazendo as notícias, muito complicadas essas notícias que a gente traz aqui pela Rádio Imperatriz. Então, você que está ligado aqui na Rádio Imperatriz, você pode mandar um zap também no 319-8016-1703. No 319-8016-1703. É a Rádio Imperatriz, é a rádio que traz aí todas as notícias que acontecem no país e também no mundo, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. Acompanhando e trazendo essas notícias, a Rádio Imperatriz sempre acompanhando e trazendo muitas notícias para você que está ligado na Rádio de Ribeirão das Neves. Vamos trazer agora direto do Vaticano o Papa Francisco. vamos trazer o Papa Francisco lá no Vaticano. Você é um cristão. e por favor não perdão a alegria não perdão o sentido do humor não perdão isso. Quando um cristão mais uma religiosa ou um religioso perde o sentido do humor se abinagra. E é tão triste ver um cura, um religioso, uma monja abinagrado. Estão conservados em vinagre. Sempre com a sonrisa e o bom humor. Les recomendo rezar todos os dias uma oração muito bella de Santo Tomás Moro para pedir o sentido do humor. É isso aí é o Papa Francisco né Papa Francisco e um acidente hoje de manhã na BR-040 bem em frente à igreja da base da BR-040 aconteceu entre um carro Paraty que perdeu a a velocidade não, ganhou a velocidade a quaplanou e atravessou a BR-040 culpou algumas pessoas que eram feridas. Olha só uma fatalidade tem que tomar muito cuidado aí você aí que está indo para a BR-040 para não acontecer esse tipo de acidente. É a rádio que contagia é a rádio Imperatriz acompanhando e trazendo aí essas notícias que acontecem no país e também no mundo é com o jornal da rádio Imperatriz. Venha conhecer as fazendinhas Corgo do Leitão áreas planas topografia muito boa acesso muito fácil bem próximo ao trevão de Corveiro você pode conhecer essas fazendinhas Corgo do Leitão ligue ou mande o zap no 3199726 2973 como é bom ser filho de Deus vamos trazer o padre Ezequiel do Aposo um tema como é bonito do Senhor como é bonito o Senhor cada manhã te agradecer mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo Deus e amor eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar como é bonito o Senhor cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um vamos trazer agora direto do Nordeste uma tragédia em Maceió deixou três pessoas mortas é a última notícia do Jornal da Rádio Imperatriz vamos trazer aí a última notícia do Jornal da Imperatriz um prédio residencial desabou na madrugada essa quinta-feira em Maceió nas Alagoas no Nordeste do país três pessoas morreram cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado conforme a informação do Corpo Bombeiro Militar lá de Maceió as vítimas fatais são uma criança de 10 anos e dois homens de acordo uma das vítimas e a avó da criança tinha 67 anos o outro homem não teve idade divulgada pela autoridade competente no local ainda de acordo com a corporação o prédio tinha dois andares o militar foi acionado por volta das 5 horas da manhã a suspeita que a explosão de um botijão de gás provocou o desabamento do prédio uma perícia só que vai poder confirmar que motivou essa destruição a hipótese pode ser mesmo um botijão de graça o local foi isolado pela Polícia Militar a intuito de resguardar a vida das pessoas e a Defesa Civil de Maceió também compareceu para inspecionar entreguidade e defícios próximos ao local e alguns prédios podem ser interditados aí em Maceió o Jornal da Imperatriz até nesse momento agradecendo a todos vocês pela preferência o meu muito obrigado continue com a programação da Rádio Imperatriz sua rádio que contagia a Rádio Imperatriz a Rádio Imperatriz a Rádio Imperatriz